Era mais um dia no Passe dos Sonhos e a equipe estava se preparando. Boomer, um urso de boas-vindas. Steve, o chefe de segurança. Mantenha braços e pernas dentro do brinquedo o tempo inteiro. E Peanut, o engenheiro. No dia da inauguração do carrossel, eu escolhi os melhores cavalos. Eu acho que dá pra melhorar. Tem razão. O Peanut merece algo melhor. Peixe! Peixe voador! Parece uma ideia espetaculíssima! Apertando a barbatana, a gente pode voar pelo parque inteiro! Pedro, já teve a sensação de que o Parque dos Sonhos existe? E ele pode existir. Você pode criar tudo o que você imaginar. Da Paramount Animation e Nickelodeon Movies... Por que isso tá aqui? E se o parque que você sempre sonhou... Eu tô no Parque dos Sonhos. Ganhasse vida... Corre! Corre! Tem um humano dentro do parque! Ah, só te dando pela vida, só te dando pela vida, tra-la-la-la-la-la-la! Todo mundo se acalma. Eu sou a June. Eu inventei o Parque dos Sonhos quando eu era pequena. Por que colocar um porco espinho de chefe de segurança? Seu proteja! Seu proteja! Parece que eu atropelei bastante a conversa de vocês. Dando ré. O que foi que aconteceu com esse lugar? Quando as crianças crescem, elas param de acreditar. Toda a imaginação desaparece. Foi então que a escuridão... Chegou! Cura tua onda, Gandalf. Valeu, Wolver! Para despertar a magia... Tá na hora de trazer a vida de volta ao Parque dos Sonhos. Estamos testemunhando um milagre. Use toda a sua imaginação. Ai, eu quero descer! Não! Vocês travaram as rodas, não é? Oh, era pra isso que servia. Chicho! Tô começando a reparar que há uma sequência de eventos ruins acontecendo com a gente. Também há! O Parque dos Sonhos. Preparar para o impacto! Eu quero acordar agora, eu quero acordar, eu quero acordar. O que temos que fazer de novo? Prêmio nos cinemas em 2D e também em 3D. Tchau!